Tabuna Alimente um amigo Alimente um irmão Todos juntos por uma causa Todos estendendo as mãos Alimente o amor Natal Solidário Sua doação mudará o Natal de centenas de famílias Procure um posto de arrecadação Informações 733216055 Alimente o amor no coração Com Carlos Li, diretor comercial da CDL E o assunto, obviamente, que é Natal Solidário Ó, o cara que pediu ali já dei já aqui, ó Não é pra você, não é Natal Solidário Não, é pra você passar nas pernas aí Natal Solidário Alimente o amor Sua doação mudará o Natal de centenas de famílias E nós estamos aí nessa campanha mais uma vez Li, boa tarde, que bom tê-lo aqui Boa tarde, Tom Boa tarde, telespectadores da TV Cabralha Satisfação muito grande, Tom Apesar de todos os problemas que a cidade nossa tem enfrentado Nesses últimos três dias A nossa campanha continua muito forte na cidade Pessoas se predispondo, ligando inclusive para a CDL Colocando-se à disposição da campanha Fazendo doações Se prodificando inclusive também a mobilizar a família Os familiares para participar da campanha Isso é muito bonito A gente vê a repercussão Do seu trabalho aqui à frente da Record Bahia Para que a gente possa estar tendo um grande sucesso Nessa campanha do Natal Solidário E eu não tenho dúvidas de que esse ano A gente está vendo aí centenas, duzentas pessoas desabrigadas Só no bairro São Roque Quando eu reunir aí vai dar muita gente E essas pessoas, muitas delas Vão precisar desse apoio, dessa ajuda Do sustento aí, uma cesta básica, enfim E para isso é preciso que você participe Agora, me diz uma coisa ali Quais são os locais de ponto de arrecadação? Olha, Tom Bom, aqui na própria TV Cabralha As pessoas podem entregar Na CDL de Itabuna No estande central Que está ali armado na Praça Dami É um ponto também que as pessoas podem estar Entregando os seus donativos A própria Câmara de Vereadores Que colocou também à disposição Para receber também Então, o próprio Lions Vai estar na porta dos supermercados Fazendo também o recolhimento O Rotary Club A partir da próxima semana Já vai estar visitando os bairros de Itabuna Visitando rua por rua Com o serviço de alto-falante Anunciando que as pessoas que estejam em casa Queiram fazer sua doação Então é simples As pessoas que queiram fazer suas doações Podem trazer aqui para a TV Cabralha Podem estar também Entregando no estande da CDL Na Praça Dami Olha, vale salientar aí Que nessa arrecadação Que vai fazer aí O Lions, é isso? De rua em rua? O Rotary É nas zonas ruas dos bairros E o Lions É na porta dos supermercados Olha só O pessoal inclusive Vai estar devidamente Uniformizado Camisas da campanha Escrito lá Natal Solidário O Alimento e o Amor Você vai ver inclusive O símbolo da Record também Dentre outros A barca da Record Na camisa das pessoas Essas pessoas sim Estão devidamente credenciadas A gente não está indo Em porta de ninguém Batendo na porta Sem estar devidamente uniformizado É bom dizer isso Com certeza E quando nós estamos Vamos fazer essa ação Sempre vai um grupo Representantes do Lions Representantes da maçonaria Que estão junto conosco O Rotary Club de Itabuna A CDL A Associação Comercial Nunca vai assim Uma ou duas pessoas Representando A campanha em si Eu falo isso Porque existem muitos Aproveitadores E acaba chegando Como já aconteceu Anos anteriores Usa até o nome Da própria TV Para dizer que está ali Em nome Do Natal Solidário E da TV E acaba Quando a gente chega Não, já dei Agora tem um detalhe As pessoas podem dar Um quilo Dois quilos Mas podem também Os empresários Dar fardos aí Com certeza É uma boa observação Inclusive aconteceu Em anos anteriores Essa doação Em massa De grandes empresários De Itabuna Médios e pequenos Também Que nesse momento Se tornam grandes Porque nos contagia Pequenas empresárias E pessoas físicas Também Que trazem Em vez de trazer Um quilo Ou dois quilos Trazem fardos De feijão De farinha De arroz De macarrão E é uma grande É uma grata surpresa Para todos nós Essa iniciativa Então fica também Um apelo Aos empresários Aos comerciantes Aos nossos companheiros Que façam também E participem Dessa campanha Se nós tínhamos A dificuldade Com os abrigos E com as entidades Filantrópicas de Itabuna Agora Mais ainda Com essa quantidade De pessoas desabrigadas Devido às chuvas Que caem Em nossa cidade É verdade Com certeza Natal Solidário Alimente o amor Sua doação Mudará o Natal De centenas de famílias Por favor Participe Se pode ligar Para ter mais informações Para o 3211 6055 Anota aí 3211 6055 Vale salientar Que é uma realização Do Tribunal Regional Do Trabalho Quinta região Que tem a frente Doutora Heloína Bachado Com apoio Da TV Cabralha Recó Baía Do 10º Do Batalhão Da Ícone Da CDL Da Itabuna Do Routar E do Lyons Todo Baçonaria Associação Comercial Sindicom Todos estamos envolvidos Nesta campanha Abraçando os nossos irmãos Principalmente agora Viu Com essas chuvas aí Amigos que estão desabrigados Famílias que não tem o que comer É preciso que você Entre nessa campanha Ali Obrigado pela vinda Ok Muito obrigado Você já tem o local aí Para o final de semana Com certeza Ainda não Nós estamos discutindo Hoje à tarde Para amanhã começar a divulgar Pronto Obrigadão Um abraço para você Itabuna Alimente um amigo Alimente um irmão Todos juntos por uma causa Todos estendendo as mãos Alimente o amor Natal Solidário Sua doação mudará o Natal De centenas de famílias Procure um posto de arrecadação Informações 7332116055 Alimente o amor no coração Platt se désirena um Platt se desculpa Clatt se desculpa Obrigado.